Conectinho, Conectinho. Conectinho, 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 Conectinho. Conectinho, Conectinho, Conectinho. Conectinho, 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 Conectinho. Mas não é como o mundo é como. O novo livro é como o Novo. Não há não. Não há uma forma como o Novo. O meu livro é como o Novo. Se inscreva no nosso. Todas as pessoas vão voltar. Não há um time. Agora que vocês fazem o quê? ii wiifão, muito alegrado minha vida kebora com eu e agradeço a vida alcanai ah ha As vezes gostou muito assim que é o ambiente Network E as pessoas que elas queixarão O ambiente O ambiente de uma pedaña Até você o š rede, olha E você não faz isso A baseada Isso aqui é tipo um maladeiro. Até que foi... eu nunca me falava que eu ia falar sobre isso. Arrepentemente a gente tem que me dar muita ideia. Eu já estou a direção de uma coisa. Está aqui na verdade. Eu já estou a direção de mim. Você está a dizer que você está a dizer oоф de um homem. Você está a dizer o homem? E é o homem que isso dizia? A gente faz o homem. Ela faz o homem na cama e ela vai? A gente faz o homem. A gente faz o homem que está aqui? O que você quer viver? Elas falam... Você, inner dá frequentemente aí. Meu sonho sempre trabalha com os dois anos Por isso ele puxou. Quando se abriu o pai L. Eu me falo assim. Não foi assim... Sempre STU fullness. Eu também não Walking melhor. Mãe não tiveram certeza não, mas não, eu sou inverso, mas não, eu sou någontingendes. Mãe não tiveram certeza não, mas há trabalho, o homem feliz? Mãe não tiveram certeza não. E não é uma pessoa que só fazer. Não tem dúvida por não tem dúvida. A pessoa que não é uma pessoa que não quer dizer. E ela não tem dúvida, não tem dúvida. E não tem dúvida. E não tem dúvida porque ela tem dúvida. Eu moro! Eu soudana, a pessoa mora! Você mora3dbm, e você mora3dbm! Não se mora3dbm! Você mora3dbm, eu moro! Eu mora3dbm! Eu moro3dbm! Conecting, Conecting Conecting, 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 Conect